Música Neste sábado, a partir das 9h30 da manhã, acontecerá um evento esportivo no Car de Santa Luzia para arrecadação de alimentos que serão distribuídos a instituições e famílias carentes. O projeto Missionário Gaditas é da Associação de Jiu-Jitsu, que tem à frente Emmanuel Júnior, e contará com a presença de 160 crianças de Angra dos Reis, além de alguns atletas de Paraty. Pede-se a quem for prestigiar que leve um quilo de alimento não perecido. Comemorações alusivas ao Mês da Mulher prosseguem a todo vapor, mas um evento foi realizado. O Mês da Mulher está recheado de atrações. Esta semana, uma palestra sobre sexualidade foi realizada no CEAVE para os alunos normalistas. É um momento importante porque a gente está lidando com meninas e meninos que estão entrando na pré-adolescência, na adolescência, e que não conhecem os seus sentimentos, não conhecem as suas sensações. Então, a importância dessa palestra para esse público, porque também a gente trabalha com a terceira idade, essa palestra atinge até a terceira idade, mas a importância para esse público é que eles vão passar a ter um contato maior com o tema, aprendendo a se conhecer, aprendendo a conhecer seu corpo e as suas sensações e os seus sentimentos. Então, isso vai facilitar as suas relações pessoais, vai facilitar o seu entendimento sobre namoro, relacionamentos. Eu acho muito importante. Os alunos do primeiro e terceiro ano do curso normal puderam aprender sobre o desenvolvimento do corpo e tirarem dúvidas com a enfermeira Miriam, que palestrou para o grupo. Eu fiquei muito emocionada de estar falando com esses alunos aqui, principalmente porque eu vi que tem meninos aqui fazendo o normal, que é uma coisa inusitável, não tem muitos meninos. E eu vi até bastante meninos na plateia. E como o meu assunto é violência, eu achei extremamente importante, porque alguma coisinha a gente toca na mente deles quando a gente fala de violência. E a violência, se a gente for ver, ela não escolhe sexo, raça, classe social, ela não escolhe a vítima, ela está aí acontecendo com qualquer pessoa. Desde o mais rico ao mais pobre, preto, branco, a violência de gênero, a homofobia, a gente pode estar falando também de violência racial, de preconceito. Então, assim, o tema, ele é muito grande, aborda vários assuntos. E hoje a gente fez o recorte para a mulher. Hoje, na verdade, não foi uma palestra. A gente foi ir dar uma fala antes da palestra de sexualidade. É bom porque a gente pode conhecer o nosso próprio corpo e as pessoas que não têm esse conhecimento em casa podem vir para a escola e aprender mais sobre o seu organismo, como acontece o crescimento do nosso corpo. O Jornal Câmara fica por aqui. Estaremos de volta na sexta-feira, às 7 horas da noite. Estaremos de volta na sexta-feira, às 7 horas da noite. Estaremos de volta na sexta-feira, às 7 horas da noite. Estaremos de volta na sexta-feira, às 7 horas da noite. Estaremos de volta na sexta-feira, às 7 horas da noite. Estaremos de volta na sexta-feira, às 7 horas da noite. Estaremos de volta na sexta-feira, às 7 horas da noite. Estaremos de volta na sexta-feira, às 7 horas da noite. Estaremos de volta na sexta-feira, às 7 horas da noite. Estaremos de volta na sexta-feira, às 7 horas da noite. Estaremos de volta na sexta-feira, às 7 horas da noite. Estaremos de volta na sexta-feira, às 7 horas da noite. O que é isso?